Um novo equipamento vai ajudar o IML de São Paulo a desvendar mortes misteriosas com mais rapidez. O aparelho importado da Irlanda detecta substâncias em fragmentos de sangue e urina de vítimas e suspeitos. Uma morte misteriosa pode levar meses para ser desvendada. Às vezes só a perícia médica pode dar as respostas. Um trabalho de investigação digno de cinema. Foi assim na morte da menina Isabela em março de 2008. A perícia indicou que ela foi estrangulada antes de ser jogada do apartamento pelo pai e a madrasta. Exames toxicológicos também são essenciais. Levou mais de dois meses, mas foi o laudo toxicológico que apontou a causa da morte do lutador Ryan Gracie em uma prisão em dezembro de 2007. Uma mistura de medicamentos e drogas que acabou indiciando um médico por homicídio culposo. Para auxiliar neste trabalho, o Instituto Médico Legal recebe uma nova ferramenta, importada da Irlanda do Norte. Existem apenas 40 máquinas como esta em todo o mundo. É a primeira no Brasil e vai agilizar na busca por substâncias suspeitas em amostras de sangue ou urina. Com o sangue a gente vai conseguir uma agilidade muito maior. Porque é um material, antigamente a gente só conseguia trabalhar mais com urina e material do corpo em si. Os fragmentos são colocados nos frascos. O processo é todo automatizado. Não é só através do sangue e da urina do cadáver, mas também do vivo. Por exemplo, a pessoa está drogada, certo? Então, com a retirada de sangue e tudo, você pode fazer uma avaliação. A máquina pode detectar mais de 20 tipos de substâncias diferentes em uma única amostra. Aqui em São Paulo, o equipamento está sendo preparado para indicar os grupos de drogas mais presentes em organismos de vítimas e de suspeitos de crimes. Substâncias como cocaína, maconha, êxtase, soníferos e outros medicamentos. Ela direciona um grupo. Ela fala, olha, está positivo para esse grupo de drogas. Vamos supor, o grupo dos barbitúricos, que são alguns medicamentos. Aí eu vou passar por uma segunda análise, por outra técnica, para determinar qual é o barbitúrico. E aí, ao mesmo tempo que ele me fala isso, ele fala, não, está negativo para cocaína, para benzodiazepínicos, para as outras coisas. Então, eu tenho uma análise bem mais direcionada e bem mais rápida. O aparelho ainda não está sendo usado. A previsão é que, em breve, ele comece a ser aplicado em casos cotidianos. O resultado da máquina indica o caminho, mas os legistas seguem na investigação, utilizando outros equipamentos. Às vezes você tem que fazer várias baterias, para fazer a pesquisa, e isso demora muito tempo. Demorando muito tempo, você não determina a causa da morte. Pretendemos, já agora em fevereiro, mês que vem, partir de amanhã, já iniciar o trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho